A série especial BR364 Marcas do Isolamento do jornalista Daílson Oliveira com imagens de Luiz Cordeiro e edição de Mari Lúcia Oliveira foi a grande vencedora do 11º prêmio José Chalubileite na categoria telejornalismo realizado ontem no buffet Arfa Jardim. Na reportagem vencedora, a Daílson e sua equipe refazem a saga do jornalista Washington Aquino que a serviço da TV Gazeta percorreu a BR364 no ano de 1995, quando ainda era um estreito caminho no meio da floresta. A reportagem é histórica e mostra o pioneirismo e a ousadia da emissora. A noite de premiação da 12ª edição do prêmio José Chalubileite foi cheia de surpresas. Surpresas boas para a TV Gazeta que foi premiada mais uma vez. A matéria BR364 Fim do Isolamento do repórter Adaílson Oliveira levou o prêmio na categoria telejornalismo. O jornalista refez o trajeto de Rio Branco a Cruzeiro do Sul mostrando tudo o que mudou. Em 1995, Washington Aquino percorreu este mesmo caminho, mostrando as dificuldades enfrentadas por aqueles que viviam no isolamento. Adaílson, que leva ao prêmio do José Chalubileite pela segunda vez, destacou o importante elo que liga a TV Gazeta à história do Acre. Essa matéria é um resgate da história, porque foi feita uma viagem da forma mais louca, através de cavalos, burros, e eles gastaram 23 dias para chegar em Cruzeiro do Sul. E o que nós fizemos agora? Nós refizemos essa viagem inteira, mostrando as dificuldades da época, como é que mudou essa história. E a TV Gazeta, como eu falei no discurso lá, a TV Gazeta participou dessa história, isso é que é legal. O repórter cinematográfico Luiz Cordeiro foi também o cinegrafista da primeira matéria, em 1995. Ele relata a difícil trajetória que durou 22 dias. Luiz conta que em 25 anos de profissão, nada foi tão importante quanto poder conhecer a vida das pessoas que moravam às margens da 364. E depois de 16 anos, poder voltar e se deparar com outra realidade. Um trabalho que lhe rendeu dois prêmios. Na primeira matéria, na primeira reportagem que eu fiz, a gente gastou 22 dias, então foi uma aventura total. A gente atolava, atolava o cavalo, a gente passava fome, a gente comia o que tinha na estrada, então foi uma matéria que me chamou muita atenção. E isso nos rendeu também um prêmio nacional. E a segunda matéria, 16 anos depois, você refazer o mesmo percurso, parando nos mesmos locais e mostrando a realidade do povo que está vivendo hoje. E aquela realidade, olhando para a realidade daquelas pessoas que me viam antigamente na estrada, a gente vê muitas coisas diferentes. Muitas coisas mudou, né? O presidente do Sindicato dos Jornalistas do Acre, Marcos Vicente, falou sobre a realização de mais uma edição do Chalubilente. Um dos eventos mais aguardados entre os jornalistas acrianos. É um dos maiores prêmios da Amazônia e está no Acre. O legal é que esse prêmio valoriza os jornalistas locais. É um prêmio feito por um sindicato para os jornalistas. A noite também foi de glórias para a repórter da TV Gazeta, Luciana Teixeira, que na categoria Rádio Jornalismo, levou três premiações. O Rádio para mim é uma grande paixão e esse é o terceiro ano que eu participo do Chalubilente. E dessa vez uma grande surpresa, porque eu ganhei em três categorias, né? Então, muito grata a Deus, muito grata à empresa que eu trabalho também. Música Música Música